Júlia, minha filha, onde você tava? Eu tive que fugir de casa, mãe. A babagiração queria me matar. Que história é essa? Vamos pra casa e me contem tudo do começo ao fim. Eu tenho que fugir. Conflito, conflito Conflito, conflito Conflito, conflito Pode começar Conflito 69, a internação da babá Júlia contou a sua mãe tudo o que aconteceu enquanto ela estava viajando. A garota se arrependeu de tudo o que fez com o girassol. Ela sabe que teve culpa no comportamento da babá. Então, no começo eu fui muito mal com a babá girassol. E ela acabou ficando muito mal comigo também. Coitada da girassol, uma babá tão boa. Acho que ela tem que ser internada, ela deve tá louca. E você vai ficar de castigo, mocinha. Um ano sem celular, tudo o que você fez com ela também foi muito feio. Girassol fugiu com medo de ser presa pelos maus tratos da garota. Mas foi encontrada e internada em uma clínica. Meu Deus, eu espero que a babá girassol fique bem logo. Ela não merece passar pelo que tá passando. Por favor, senhor, cure ela. Que ela volte a ser a quem ela era antes. Meses se passaram. Girassol estava curada. Ela voltou a ser quem era antes. E foi até a casa de Júlia fazer uma visita. Girassol! E aí, girassol, como você tá? Eu estou muito bem, dona Geralda. Muito obrigada por pagar meu tratamento. A senhora é um anjo. Olha, se depender de mim, você tá contratada novamente. Sinto muito em recusar, mas eu não quero ser babá nunca mais. Agora eu quero ser veterinária. Eu acho que nenhum cachorro vai me perseguir igual essa garota me perseguiu. Obrigado por me perdoar. Eu mudei muito depois de tudo aquilo que aconteceu. Até pra igreja eu tô indo. Muito bem, mocinha. Vamos marcar um dia pra tomar um sorvete, tá bom? Tá bom, vamos sim. Tchauzinho. Tchau. Tomar sorvete com veneno de rato, sua garota imunda. Se eu pudesse, eu te matava. Mas eu vou me vingar na hora certa. Pode esperar. Fim!